Depois que eu aceitei a música com o Gustavo, eu falei, pô, já consegui chegar, ser o combustor mais tocado. Na topzera. É porque eu já vinha vindo fazendo, né? Música com o Bel, música com o Matheus Cauã, em todos os artistas. Caralho, irmão. Eu ganhei o carnaval com a Claudinha, com o Taquitá. Eita, Taquitá. Ela disse logo, tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe no Valdinho de Gelo. Você que fez isso também? E aí, tipo, eu tava já fazendo música pra todo mundo, falei, peraí, agora... Isso é muito absurdo, cara. Agora tá na hora de fazer o meu negócio. Só que eu já tinha tentado, já, há muito tempo, cantar o que eu fazia pra essas pessoas. Aham. Inclusive, a Valdinho de Gelo era uma música que eu ia gravar, um reggaeton produzido pelo Cabreira, né? Que eu sempre fui muito ligado nessa coisa de reggaeton e tal. Era um reggaeton produzido pelo Cabreira que teria participação da Claudinha. Tá. Só que o meu filho teve um problema de saúde e no dia que eu ia gravar. E acabou que não deu pra você. No dia. E aí eu fui lá e liberei pra Claudinha... Lógico. Pra Claudinha gravar a música. Mas Deus tudo tem um tempo certo. Eu falo que a gente tem um plano B e Deus tem um A, né? Ele sempre tá ali pronto pra poder... Verdade. ...nos surpreender. E eu sempre falo, Deus, me surpreenda. E foi isso que ele fez na minha vida. Eu já tinha tentado cantar o que eu fazia pra todo mundo. E todo mundo sempre falava... Ah, tava cansado de ouvir fazer um voz de violão cantando uma música. E os negros diziam... Ah, essa música tem a cara do Luan. Essa música tem a cara do Gustavo. Eu lembro que eu cantei Moça do Espelho uma vez. Voz de violão e tal, que foi gravada pelo Zé Neto Cristiano. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô lagando tudo pra ficar com ela. Filho B, puta que pariu, irmão. Você não tá sonhando. E as pessoas falavam, não é essa música tem cara de fulano. Eu falei, caramba, quer saber? Vou começar a fazer umas coisas diferentes. Pra que ninguém compare com nada. Eu falei, vou pegar a minha loucura que eu tenho aqui e vou gravar. Aí gravei Cracudo. Cracudo. Ah, entendi. Você entendeu? Entendi. Cara, Cracudo. Cara, eu... Uma loucura do caralho. Cracudo é, pra mim, uma obra de arte da música popular brasileira. Ah, eu fico feliz. O Vladimir, o Brist... Bricha. Falei certo? É Brita, sei lá, Bricha. Sei lá. Bicha, pronto. Ele e o Wagner Moura falaram isso. Cara, pô, eu fiquei muito feliz, assim. Porque, pô... E eu gosto desse... Eu gosto do sofrimento dela, né? Tô mal. Eu tô mal. É legal. Cara, é... Cara, eu imagine... Essa música cabe um Caetano Veloso cantando, mano. E o engraçado que o Vladimir, ele cantou em... Ele me homenageou no programa do Altas Horas. Ele cantando voz e violão em Bossa Nova. É. Tô mal. Tô tão mal depois que ela se foi. Sem dar tchau, me deu fama de boi. Na hora, eu me emocionei. Eu falei à minha mãe, mãe, conseguimos, hein? Porque, tipo assim, a gente é muito fã mesmo de música, né? E, mano, eu vim de uma cidade de 12 mil habitantes, onde 99,9% das pessoas são pobres. Né? E era uma realidade muito difícil de se sair, né? E a minha mãe sempre investiu em educação. E eu fico muito... Eu me emociono, porque minha mãe é a pessoa mais importante na minha vida, assim. A mãe da gente, né, mãe? Que demais, cara. Que demais, pô. E ela é responsável por... Mãe é foda, né? Por mudar essa força, né? Por dar esse gás. E, assim, minha mãe sempre me fez questão de dizer, pô, meu filho, a educação é a única coisa que pode mudar a sua vida. E a minha mãe sempre falava... Minha mãe é sábia, velho. Minha mãe, ela falava assim, você pode ser o que for, meu filho. Se você... Minha mãe sempre teve essa consciência, né? De me dizer pra mim, se você escolher ser homossexual, se você escolher... Só quero que você estude, porque aí você precisa ser respeitado. Né? E, assim... Se capacite, né? É isso. Eu acho que o papel da minha mãe na minha vida é muito importante. Né? E por isso tudo pra ela. É isso aí. Que demais, mano. Como é que é o nome dela? Tereza, Dona Terezinha. Dona Terezinha. Terezinha! Dona Terezinha, um beijo pra você aí na Bahia. Tá na Bahia? Bahia. Tá lá na Bahia? Tá lá em Salvador. Vida boa, Dona Terezinha. Vida boa. Agora é Dona Terezinha. É isso aí, ó. Educação, Dona Terezinha. É, e ela... A educação transforma. Transforma, isso eu nunca... É a única coisa que transforma é a educação. Tica, 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 tica